É o Balanço Geral, edição especial de sábado, que bom ter você aqui conosco acompanhando a programação da NDTV. Agora a gente volta a falar com a Franciele Cardoso, lá de Blumenau, porque ela vem com a informação do Alto Vale. Um caso que foi notícia, a gente deu aqui no Balanço Geral, no Cidade Alerta, de duas mulheres que foram encontradas mortas. E agora a investigação da Polícia Civil chegou aos suspeitos de terem tirado a vida dessas mulheres. O crime foi em outubro e a Franciele atualiza essa informação pra gente. Fran? Pois é, Henrique Zanotto, a Polícia Civil de Rio do Sul prendeu na sexta-feira, nesta sexta-feira, dois homens que são suspeitos de envolvimento nesses crimes, né? Das mortes de Josibara da Silva, de 33 anos, e a Ivone Firme, de 39 anos. Os corpos delas foram encontrados no dia 30 de outubro, em uma ribanceira, em avançado estado de decomposição. Isso no bairro Canoas, em Rio do Sul, como você falou, no Alto Vale, aqui de Santa Catarina. E, na verdade, as investigações indicaram que a morte delas teria ocorrido à execução no dia 17 de outubro. Por isso, os corpos encontrados no dia 30, em avançado estado de decomposição. E as investigações também apontaram que esse crime tem envolvimento com o tráfico de drogas. As duas vítimas teriam roubado entorpecentes de uma facção criminosa que atua no Alto Vale. E aí elas teriam, por conta disso, sido executadas. Ontem, então, a polícia, a divisão de investigação da Polícia Civil, prendeu dois homens. Um deles é apontado pela polícia como o mandante desses dois homicídios e o outro, então, o executor. Eles foram presos temporariamente, ficam à disposição da justiça. E a polícia, com certeza, continua aí com as investigações sobre esse crime. A morte de duas mulheres, uma de 33 anos e outra de 39, no Alto Vale.